Que estrago é esse que seu beijo fez É em mim, nem por pera eu me distraí Ei, peraí, deixa eu calcular esse risco direito Não deu tempo Cê nem perguntou o meu nome não Sabe de onde eu vim, nem pra onde eu vou E já me arranhou, e já me puxou Quer sair daqui pra fazer amor E imagina só você pra perder a bandeira Se esse beijo fez com tudo, imagina sentada Imagina a gente barata, sarpa, julgada Se esse beijo fez com tudo, imagina sentada Que estrago é esse que seu beijo fez É em mim, nem por pera eu me distraí Ei, peraí, deixa eu calcular esse risco direito Não deu tempo Cê nem perguntou o meu nome não Sabe de onde eu vim, nem pra onde eu vou E já me puxou Quer sair daqui pra fazer amor E imagina só você pra perder a bandeira Você se beija Vem logo